Doutor Godói é o último aqui e muito obrigado. Vai lá, doutor Godói, por favor. Doutor Luiz Antônio, meus parabéns pelo seu aniversário e pela reunião com os amigos e advogados que militam na mesma causa que a V. Exª milita, que é a advocacia da cidadania. E doutor Paulo Cresado conhece você há mais tempo, Mardone também conhece você há mais tempo, conheço você há menos tempo e conheço você das redes sociais, e que também me inspirou a fazer vídeos na internet, falar dos assuntos que me interesse e tudo mais. E eu admiro muito a V. Exª por conta também dessa coragem de colocar a cara ao público na internet e falando de cidadania. O que diabo é isso, prefeito? O que diabo é isso, prefeito? É uma expressão que traz sempre a indignação com relação a alguma situação da cidade, não apenas dos advogados, não apenas da lida de área do fórum, da UAB, da classe advocatícia, mas também da cidadania como geral. E isso faz com que a nossa cidade se torne uma cidade melhor. E eu fui estudar a sua vida e descobri a outra prova de livros, como estão lá atrás de você, e parece que é a mesma pessoa de lá para cá. Então, parabéns pelo aniversário, pelas atitudes que você toma na vida em prol de todo mundo. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.